Mais uma vitória diante do nosso maior rival, deixa a ponte preta no G4. O sonho do acesso para a primeira divisão só depende da nossa vontade e do Alexandre Pato resolver fazer gol, porque no último episódio eu perdi a paciência com ele. O que eu falo para vocês é que hoje teremos o Botafogo de Ribeirão Preto, depois jogo no Moisés Lucarelli, só dois dias para descansar. A gente vai ter o time cansado provavelmente, aí depois uma sequência boa de descanso para encarar o Ituano. E olha só, a janela de transferência está abrindo, o Segovinha vai chegar, mas aí eu estou pensando seriamente em investir uma grana no lateral direito, reserva o titular que a gente vai buscar e principalmente no novo centroavante, porque o Pato, se ele não resolver, ele vai vazar. Vamos lá então, rapaziada, para cima, para cima da ponte preta, aliás, para o Botafogo de Ribeirão Preto. Se está curtindo a série, já vende voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro nesse exato momento para ter acesso antecipado aos próximos episódios da série, inclusive nesse exato momento já tem vídeo pronto. No primeiro link da descrição, o Google's Patch está aí, o melhor patch da história, já feito para PES 2021, 100% atualizado, a imersão incrível, a adrenalina vai à flor da pele. E caras, eu vou falar para vocês, se tu não tiver um PC ou notebook que rode, tem também o patch para PES 2017, 2013, para a galera do FIFA tem o patch para EFC 24. Tudo isso é só para PC, mas se você tiver um console, tem também os option files, tanto para PES 2020, quanto PES 2021. E deixe os seus times, o seu jogo 100% atualizado. Terence, pega essa toca, Fernando Sobral, aí tem jogada do Pato para o Biro, ajeitou para o Pato, vai de frente, experimenta. Está querendo o jogo, né? O Pato não quer ser demitido. Mateus Silva aí com o Fernando Sobral, já esticou no Luiz Felipe, a ponte tenta a velocidade ao segundo tempo, acerta essa no Pato, adiantou para o Marinho, vai para cima deles Marinho, olhou para o meio, tem o Pato de novo. Protege, Conterans, calcanhar para o Elvis, carimba em cima, volta no Sobral, pressão, vai mais uma, mais um chute, nossa, na defesa, cara. Estamos tentando finalizar, achando espaço, mas o Botafogo está fechadinho. E vem com Terence agora, vai lá ponte, Terence, na boa. Não deu. E a ponte aperta agora para recuperar essa posse de bola. Fernando Sobral, botar no chão para o Elvis. Cara, volta nele. Nele, mano, no Sobral, velho. Por que essa bola foi lá na frente? Vai ponte, recupera de novo, sai da frente, sai da frente, vai Pato, passou a posição legal do Pato. Não valeu. Eu acho que não valeu. Não valeu. Sabia, velho. A Leila, a Leila Pereira deu impedimento. Aí, bola à frente e... Botafogo! Mano, a gente metralhou, fez até gol, mas foi anulado. Aí o Botafogo não chutou uma vez, até esse momento. No primeiro chute, 1x0. Vamos mexer no time, tirar o Terence cansado. Botar o Mateuzinho, atira o Pato daí também, né? Hoje ele fez até gol, mas não valeu. Vamos botar o Renato também, botar um ataque mais descansado. Laterais não temos. Vamos botar os dois laterais esquerdos improvisados, um na direita. E é isso. Não tem mais o que mexer. Se manda, hein, mano? Segundo tempo, naquela pegada. Aí o Elvis já carregou essa, meteu o tapa para o Renato, saiu de frente para o goleiro. Primeiro ataque a gente já vai, na saída de bora. Saída de bora não, saída de bola. Vem fechadinho esse cruzamento, o goleiro tirou no pé do Sobral. Ah, vai ficar 15 jogadores ali do Botafogo. Impressionante que essa bola nunca passa, velho. Bota ali no Matheus Silva, mano. Geraldo da Ponte Preta para frente agora, hein? É tudo ou nada. Elvis de primeira no Matheusinho. Já está passando sozinho o Marinho. Vai chegar, são quatro de acréscimo. É o último ataque da Ponte Preta. Matheusinho, ajeitou para o Sobral. Pode caprichar no gol. Tem espaço! Ah, não faz, cara. Não faz. Vai mais uma. Sobral, ajeitou. Teve falta nele. O juiz não quis dar, cara. Uma bola ali era gol do Marinho. Vem Luiz Raquim. Sim, foi nada. Perdemos. Jogamos muito mais. Mas o resultado não diz o que a gente apresentou, né? 1x0 para eles. Então, mano, a gente já estava ciente, né? Só dois dias aí para descansar. O time vai pegar agora o Criciúma quebradinho. O Marinho, além de cansado, está 5% de físico. Eu vou ter que improvisar o Renato ali na direita até abrir a janela. O Elvis está bem cansado também. Vou começar com o Dodô dessa vez. E na lateral, é, cara. Na lateral esquerda e direita eu já vou meter o louco. Os dois estão mais cansados. Vamos com os reservas também. O zagueiro Matheus ali vai para o banco. A gente começa com o Edson. E é nesse clima, hein? Moisés Lucarelli sempre com o apoio da torcida. A ponte ainda acredita que a gente vai jogar o futebol que o Pato precisa para ele voltar a marcar. Vamos ver hoje. O time está jogando bem, mas não está saindo gol. Bola enfiada ali. Ai, tira daí, tira daí. Nossa, o Diego Alves está horroroso, velho. Está horroroso. Olha o jeito que ele saiu. A saída do Diego Alves, rapaziada. Aí. Que isso, mano? O goleiro sai desse jeito? Ele está achando o que? É futsal? Tomou entre as pernas. Ai, está danado até goleiro, velho. Até goleiro. O Teranos gosta de pegar direto para o gol também, hein? Vamos lá, Teranos. Caraca, moleque. Como o goleiro pegou. Ela volta no Dodô. Ajeitou. Caprichou. Bateu. Voltou. Pato faz. Pato. O Pato está morto. O Pato está morto. Não é possível que a gente vai deixar o time cair, velho. A janela está abrindo. Vai chegar os reforços. Mas a gente tem que chegar nessa janela com o time forte. Não pode deixar os caras caírem de rendimento assim. Tem bola ali. Tentativa era para o Renato. Sobra com o Edson. Zagueirão. Botou ali o tapa no Teranos. Achou o Dodô. O Pato está passando. Dominou. Bateu. Não faz. O Pato não faz. Segue. Segue o jejum. 2x0. Fora o baile. Não, cara. Eles não tiveram baile. Duas chances que eles tiveram dois gols. A gente cria, mas a nossa bola não vai para a rede. Agora, agora, agora. Ah, na trave, mano. O que que, mano? Benzeram esse gol. Não faz. Não faz. Por mais que a gente cria chances, é goleiro fazendo milagre. E a bola batendo na trave. Não sai o gol da ponte. 2x0, Criciúma. Dois jogos, duas derrotas, hein? O time que não perdia está perdendo no atacado. Luxemburgo recebeu uma oferta aí do Operário Ferroviário. Mais nada, né? Obviamente, a gente vai continuar aqui na ponte. Caímos aí para a oitava posição. Estamos deixando o G4 dar uma distância. Agora, a gente está a três pontos do quarto colocado. Lado positivo, que tivemos agora duas semanas de descanso. Temos o time 100% descansado. O entrosamento só subindo, ó. Vocês podem ver como o Pato está mal, cara. Que ele é o único que não está vermelhinho em volta. Todo mundo, quanto mais vermelho, mais entrosamento tem. O Pato, não. O Pato é um pato. Se bora então, manos, para cima do Ituano naquela pegada. É para vencer, vencer e vencer. Uma derrota ou empate, cara. A gente vai desandar, ficar distante ali. Depois não dá para chegar não, hein? Se ficar dando mole assim, vai fazer que nem o ano passado. A gente vai acabar brigando para não cair para a Série C. E já começa... Ah, não tem jeito. Uma enfiada de bola ali no erro, cara. No erro. Bizarro. Olha o Luxemburgo. E tem bola. Vai chegando o Ituano de novo. Boa, Rakim. Travou essa. A gente está com o time descansado, mano. A gente tem que jogar bola. Vocês jogam bola, seus caras? Vocês estão achando o quê? Fernando Sobral, ensina os caras. Ensina. Vai carregando. Carrega mais um pouquinho. E a hora que chegar, tu toca lá no Terence. Isso. Agora, Marinho, Terence. Boa. Marinho, corta para o meio. Não. Não adianta... Oreiudo. Não adianta bola tanto assim, não, Marinho. Os caras pegam, velho. Agora, agora. Vamos lá de novo. Bora. Rema, Terence. No meio. Sobral. Isso. Traz ela. Está contigo, Elvis. Elvis. Olha o Biro. Biro. O Biro. No Biro, cara. Mas está bom. No Luan Candido está de boa ainda. Vem, Biro. Agora, agora. Biro invade a área. Olha ali. Olha ali. Rola, rola, rola. Faz. De letra. O Pato ia fazer um gol de letra na sobra. Perdeu na outra sobra. Aleluia. 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 Alexandre. Pato. Ele fez gol. Acredite. E quase que ele faz um golaço. O zagueiro tirou o gol de letra dele. Teve duas, duas, três finalizações. Quem sabe é um divisor de águas, hein? O Pato está de volta, senhoras e senhores. Já tem Marinho. Cortou ela para o Sobral. Adiantou. Alexandre Pato. Gira. Chama o Elvis. Vai no 1, 2. Vai, Elvis. 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 Biro. Biro. Corta. Para o gol. Para o gol. Para o gol. Nossa. O Pato ia fazer dois gols. Aí, mano. O mundo ia acabar. Aí ia acabar. Vai, vai, vai. Luiz Felipe. No mini. Mini míssil. Corta no Felipe. Vai, mano. Pessoal, vamos chegar, Fernando Sobral. Vamos aproximar da rapaziada ali no ataque. Aí o Elvis. Elvis, tu morreu. Vai dar mais um ataque para a macaca louca. Vem, vem, vem. Passa, passa. Toma ali. Bola Elvis. Para fora. Era a virada, mano. Era o gol da virada. Tem o Ituano arriscando. Vai na bola, Diego Alves. Eu vou vender o Diego Alves. Não dá. O Diego Alves, mano, já passou da hora de se aposentar. 40 anos nas costas. Ele não é o Fábio. Ele não é o Fábio. Vem bola na área. Raquim. Tira Elvis. Tira Elvis. Isso. Olha onde o Marinho veio buscar danada. Vai carregando o mini míssil. Encosta ali o Pato. O Pato veio para a direita porque o Marinho estava ali, né? Vamos girar. Só ganhar um tempinho para chegar a rapaziada toda. Passa errado. Na frente para o Pato, cara. O Pato está jogando bem hoje. Vai, vai, vai de novo o Patinho. Isso, garota. Ah, Teranz. Domina a bola, Teranz. Ganha. Sobral. Olha o Pato. O Pato hoje está diferente. Hoje ele está. Hoje ele quer jogo. Bola para o Teranz. É para virar, 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 virar. Oh, Ponte Preta. Vamos, David. Teranz. Rede. Rede. O Pato está jogando. Eu falei. O Pato hoje está jogando. Assistência aí do Sobral. Gol do Teranz. O time da Macaca Louca vira o jogo. E o Jean-Pierre é um cara que eu estou de olho aí, mano. Pode ser um bom reforço para o time. Nessa brincadeirinha ali a gente vai tentar no alto. Ela volta para o Mata e o Silva. Errou. Ah. A hora de tu tirar um 10, né, irmão? A hora de tu ajudar o papai aqui. Vamos lá, Luan Cândido. Elvis. Espero que tu não morra nesse lance, Elvis. Nesse lance. Adiantei para cá. Eu errei, né? Eu sou o imbecil da jogada. Luiz Felipe. Olha. Não vai fazer cagadinha. Tu não vai entregar essa aí para os caras, mano. Tu reage. Tu reage. Bota essa bola lá para frente. Não vai fazer brincadeira boba aí, não. Vamos lá, Teranzi. Ensina os caras. Vem, vem, vem. Aproxima, time. Tapa de primeira. O Teranzi ficou para trás, mas tem o Pato. O Pato domina. Rola no Teranzi. Passou para o Tito. Vai, vai. No Teranzi. A gente bate. A gente bate. Teranzi. Vamos, Ponte Preta. O time descansado é outra coisa. É outro time. Vai. Teranzi. Tabelinha com o Pato. Hoje está danadinho. Eu, mano, eu estava, assim, na pontinha de demitir o Pato. Assim, nem vender. Demitir mesmo. Mas o que ele fez hoje, eu animei. Quase meteu um gol de letra. Fez um gol. Deu uma assistência. Participou do outro gol. Ele estava nos três gols do time. Vai acabando o jogo. Aí o Teranzi para o Elvis. Elvis no Pato. Patito. Hum. Aquela foissada ali. Não passou, cara. Mas tem mais macaca louca. A macaca louca vem para cima. Marinho. Mini míssil. Ui. Pegaram ele, hein. Pegaram o Marinho. Ele já se levanta. O cara está querendo fight. Vai para frente. Teranzi. Ajeitou no Elvis. Devolve no Teranzi. Vai. Mais um. Head trick. Uh. Se fizesse, mano. Pegou na veia. Jogou muita bola o Teranzi também. A gente vence. O Teranzi é o artilheiro do time na Série B. Meus amigos, meus amigos. Essa vitória da ponte. A gente sobe para sexto. E agora colamos no G4 de novo. Um pontinho do Vila Nova. E a artilharia da Série B. O Teranzi é o terceiro com cinco gols. O artilheiro é o Kelvin Gomes e o Romarinho do Sport. Ambos com seis. Eu vou falar papo reto para vocês. Nosso time está na pegada, mano. A gente vai buscar esse acesso. Próximo episódio tem mais dois jogos antes da abertura da janela. Segovinha. Segovinha. Ele vai chegar. E a gente ainda vai buscar mais reforços. De repente um cara aí nível centroavante para bater de frente com o Pato. Eu não vou vender mais o Pato. Eu vou dispensar o Gé de repente. Deixa aí nos comentários que a gente deve fazer. Primeiro o link na descrição. Você adquire esse super pet para PES 2021. Lembrando que tem que comprar por esse link para você poder tirar dúvidas comigo lá no Instagram. Para ter direito a suporte via WhatsApp e tutorial de instalação. Tamo junto é nóis. Tem outros patches e option files aí. Tudo no mesmo esquema. Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram. Valeu rapaziada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.